A primeira parte de The Witcher lançou na Netflix. Essa nova temporada foi lançada em duas partes. Primeiro, esses cinco episódios, e depois vocês vão lançar o resto dos episódios. Já deu aquela embromation, que eu acho que já deu uma caída na série. A primeira temporada, sem dúvida, foi a melhor temporada de todas. A narrativa, os personagens, a linha do tempo, né, toda mesclada entre passado, presente e futuro, super encaixava, prendia você na tela. Essa temporada deixou muito a desejar, com muita enrolação mesmo. Eu não cheguei a ler nenhum dos livros, nem dos jogos, mas eu acredito que eles encaixaram algumas coisas que não precisavam ser desse jeito. Só pra acrescentar mais temporadas, ou pra fazer mais episódios e durar mais ali o tempo da série. Essa temporada do Netflix já ficou um pouco, assim, abalada. Se não me engano, no meio das gravações, ou quando já tava na edição, pro pré-lançamento, foi anunciado que o Harry Kelvin, né, o bruxão, o Garrett, ia ser substituído. Deixou todo mundo abalado, né, tipo assim, como assim o bruxão, o Garrett vai ser substituído? Não tinha nem lógica, porque no meio da série, tipo, vai trocar o principal personagem da série. Isso já também me deixou meio abalada na hora de assistir. Tipo, nossa, a última temporada dele, nossa, vai ser ruim. E já fica aquela especulação e tudo, e mesmo que eles não anunciaram certinho, porque, do motivo, né, dele ter saído, os produtores estão, né, lançaram algumas notas bem animadas, falando que não ia ter nenhum problema, porque já tinha uma solução e tudo. Ele vai ser substituído pelo Liam Hemsworth, não sei como fala de nome direito, mas que ele é o irmão do Thor na vida real. Irmão do Thor na vida real, vocês entenderam? Abre aspas. Tem um plano muito bom, muito bom para apresentar o novo Garrett, e a nova visão do Garrett do Liam. Não vou me aprofundar nessas ideias, porque isso será um grande spoiler, mas também está muito, muito próximo da meta de ideias que estão profundamente enraizadas nos livros, especialmente no livro 5. O produtor fala que vai ocorrer alguma mudança no Garrett, né, talvez ele vai ser atacado, talvez alguma magia, talvez algum saldo temporal, não sei. Vai haver alguma mudança no físico mesmo do Garrett, né, que vai acontecer no quinto livro, que vai justificar o ator mudar, né, mas o coração pesa, viu, gente? Essa temporada, pelo menos até aqui, né, até esses episódios primeiros que ter sido lançados, faltou muita narrativa, faltou muita luta. Gente, eu senti muita falta do bruxão, eu senti muita falta de... Teve cenas, teve algumas cenas pontuais, legais, mas os episódios são episódios longos, de uma hora. Então fica aquele negócio aqui, tipo assim, arrastado, sabe? Tipo, ah, vai, 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 e não vai, não engata, sabe? Fica faltando, fica parecendo o mesmo que é só pra encher linguiça. Eu amo esse tipo de história, de narrativa, o clima já me traz, assim, pra perto, só que vai acontecer algumas coisas que vai me distanciando. E isso aconteceu com, pelo menos, esses cinco episódios do The Witcher comigo. Ao mesmo tempo que eu queria muito assistir, que eu, né, queria que desenvolvesse os personagens, que alguma coisa na narrativa acontecesse, eu ficava assim, ah, ah, e agora, e agora, e agora? Aí aconteceu alguma coisa legal e você acha que ia, até que, enfim, e pá, voltaram, tô de novo. Aí dá uma, né, bruxadinha. Eu acho que no final da temporada estão planejando alguma coisa muito grandiosa que vai acontecer, mas que eles ainda não sabem como chegar lá, sabe? A Ciri, ela tá ainda naquela, tipo, menina mimada e rabugenta e, ai, eu quero, bom recente, né? Tipo, ai, eu quero desbravar, eu quero salvar todo mundo, ai, eu quero isso, ai, eu quero aquilo. Só que, ao mesmo tempo, é... Eu acho que falta um pouco de punho, né, lá, às vezes. Por ela querer tanto isso, falta um pouco de ação. Teve até uma cena, acho que no episódio 3, se não me engano, no episódio 3, que ela, né, ela ganha uma luta ali no navio e tudo, com um monstrão. Falta um monstro, falta muito monstro nessa temporada. Eu tenho saudade dos monstros. Mas ela ganha uma luta com um monstro lá e o Garrett praticamente só fica olhando, sabe? Ele deixa ela lutar. Só que, tipo assim, tá, mas e aí? Ela não é prometida? Ela não é isso? Tá, tipo assim, Ela precisa ainda descobrir o poder dela, trabalhar o poder dela, o Garrett e a Jennifer fica, ah, tipo, o Siri, ah, como se fosse filhinho, ai, ai, tal, e tipo, e fica naquilo, sabe? E ela precisa melhorar os ensinamentos dela, né? A magia dela, a luta dela. É como o Cobra Kai, sabe? Que, tipo, você tem que pôr o casaco, tirar o casaco, pôr o casaco, tirar o casaco. Só que essa parte não tem, não tem isso na narrativa. Você não tem você colocando o casaco, tirando o casaco, colocando o casaco, tirando o casaco. Só tem, tipo assim, ela tentando ali a magia e frustrando que não consegue, depois ela luta. Tem o desgaste dos personagens, né? Mudando de uma casa pra outra, fugindo, se escondendo. Falta a iniciativa, acho que dos próprios roteiristas, né? Dos produtores, talvez, ter coragem pra fazer mais coisas. E no tempo certo, em vez de ficar enrolando com personagens ali que não tem nada a ver. Eu gosto muito do casal, da Jennifer e do Garrett, só que nessa temporada eles também estão muito confusos, então fica aquele negócio de tipo, ah, que sei o que, sei o que. E tem uma cena muito bacana que o Garrett elogia ela, que é uma cena fofinha, bonitinha, só que depois quebra de novo. Não passa daquilo dali. Só no quinto episódio que eles ficam finalmente juntos, só que, cara, me broxou essa cena. porque foi filmada essa cena na visão da Siri e do Jessica, então, tipo assim, eles ficam escondidinhos ali olhando os dois conversarem depois de um tempo sem se ver e tal e depois eles se vejam. Só que, tipo assim, cara, eles tentaram fazer uma coisa engraçadinha e, tipo, vamos respeitar os dois, só que não rolou. Eu achei que deixou muito a desejar como casal. A cena dos dois juntos no baile foi bem interessante, que foi o quinto episódio. Ele tem uma linha temporal muito interessante, te instiga a querer ver o episódio e lembra um pouco da primeira temporada, porque a primeira temporada é passada nos três tempos, né? Passada, presente e futuro. Esse, já do baile, ele é passado numa linha temporal de lembranças, né? Então, é como se fossem vários flashbacks, só que não é um flashback só um flashback. É vários flashbacks diferentes passados por visões diferentes dos personagens. Então, por exemplo, uma hora, é eles, o Garrett e a Yannifer entrando no baile e vendo o salão. Aí, às vezes, se alguém vem conversar com o Garrett, aí a visão do Garrett contando pra ela na cama o que que rolou. Aí a Yannifer vai e fala alguma coisa que volta pra aquela cena e fala só que a versão dela do que aconteceu. Então, a partir do momento que o que aconteceu no baile e o que aconteceu com as pessoas em volta do baile e com eles próprios, eles vão conversando e descobrem um trunfo ali que seria, talvez, o plot twist dessa temporada. Então, por esse episódio revelar uma coisa muito grande, eu achei que quebrou assim, muito... Nesse sexto episódio que eles lançarem agora, eles não desenvolverem de onde parou, vai ficar uma coisa muito, muito chata, porque eles precisam agora começar esse episódio 6 já no... no batente, porque essa descoberta que aconteceu tem que ser o plot twist da série, a não ser que tenham vários plot twists dentro dessa temporada. Mas aconteceu uma coisa que, tipo assim, agora é irreversível pra ser. Chegou num momento que descobriu um grande segredo que tá, aí agora. Agora, entendeu? E por isso que eu acho que essas coisas da Netflix dividir a temporada em dois que não fica bacana. Né? Se você fizer uma temporada por semana, fica super interessante porque você fica querendo, você espera, tem aquela emoção de esperar e tal. Ou, lança tudo de uma vez, deixa a gente maratonar e pronto. Agora, quebrar a série no meio, nossa senhora, eu me deixei irritada. Bom, gente, então foi isso. Vamos esperar os próximos episódios da Witcher. Vou aguardar ansiosamente porque eu gosto muito da série e eu não quero que ela seja cancelada, flopada e... que eu perca vontade de assistir. Então é isso. Vamos torcer pra ser bom aí nesses próximos capítulos. Já deixa o like, se inscreva no canal e... até o próximo vídeo.